A construção de uma nova base científica na Antártica começa em 2013 e deve custar 100 milhões de reais. A unidade vai substituir a Estação Antártica Comandante Ferraz, atingida por um incêndio no mês passado. O assunto foi discutido hoje em audiência pública no Senado com o ministro da Defesa Celso Amorim. Durante o encontro, o ministro Celso Amorim afirmou que será necessário abrir um crédito suplementar da União no orçamento deste ano para adoção de medidas emergenciais para habilitar a base brasileira e retomar as pesquisas. As ações mais imediatas, naturalmente tem um custo, é um custo que não é barato, né? Mas nós já estamos em entendimentos avançados com o Ministério do Planejamento em nível técnico e isso provavelmente exigirá um crédito extraordinário de 40 milhões de reais, aproximadamente. Isso tudo, portanto, se diz respeito a essa parte ainda de remoção de escombros, de evitar danos ambientais, de preparação eventual, inclusive, dos navios para uma função mais permanente e a construção desses módulos emergenciais. Conforme cronograma a ser cumprido neste ano e no próximo, o ministro da Defesa Celso Amorim fez uma estimativa de quando deve começar a reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz, mais segura e mais moderna. A construção da nova base só poderá começar no verão de 2013 e 2014. A experiência indica que, entre projeto e construção de bases nos períodos recentes, há uma fase de 3 a 4 anos, algumas levaram muito mais, mas de 3 a 4 anos, caso haja uma contínua, caso os recursos venham de maneira contínua. Na audiência pública, o ministro da Defesa ainda revelou a estimativa de custo médio para levantar a nova estrutura da base brasileira, de acordo com o levantamento da Marinha do Brasil. As informações, volto a dizer, que são um pouco indicativas, porque nós não fizemos uma consulta a cada país para dizer exatamente quanto é que ele gastou ou não, nem sei se eles quererão dizer exatamente, mas estima-se que essas últimas bases, não as monumentais, mas as bases razoáveis, por ordem, na ordem de 100 milhões de reais, mais ou menos, algumas delas.